Galera, é o seguinte, estamos aqui em uma das... não passou nem 5 noites que a gente tá dormindo aqui E a nossa primeira tempestade na casa nova, literalmente, tá acontecendo agora, olha isso Galera, eu acho que não tá dando pra vocês verem, porque a câmera do celular não fica tão boa de noite, tá vendo? Mas olha só, gente, tá chovendo muito, muito mesmo Eu vou até fechar essa janela aqui, ó Vocês tão vendo o tanto de água que tá caindo aqui? Olha só, molhou todo o piso Olha isso, gente Molhou tudo aqui dentro, os cachorros tão aqui Olha aqui fora, ó Nossa, a água dos cachorros Meu Deus do céu Deixa eu pôr aqui no cantinho Olha o Teddy, tava com sede Gente, olha isso O que que aconteceu aqui? Olha ali o paninho dos cachorros dormirem Nossa, a casinha Tá tudo ali fora, gente, molhou demais Deixa eu mostrar pra vocês Galera, vim aqui embaixo pra mostrar pra vocês como que tá a situação Meu Deus, vai ser um pouco difícil Vou subir aqui no sofá, gente Olha como tá ali embaixo A gente mora numa avenida, vocês sabem, né? Meu Deus do céu Gente, tá chovendo muito, não vou poder abrir Caraca, galera E eu acho que essa avenida aqui, eu não sei se é aqui ou essa, mas pra frente que é a Laga Meu Deus, olha os carros Caraca, gente Vou tentar abrir um pouco Tá chovendo bem forte, a câmera do celular não tá pegando Olha quando a chuva tá vindo com vento É isso Caraca, gente É a primeira chuva e eu espero que ocorra tudo bem Literalmente, tomara que fique tudo bem Galera, eu tô descendo aqui pra confirmar que todas as janelas estão fechadas Porque assim, se estiver aberto, vai morar aqui tudo E vai estragar, porque pintou Inclusive, eu tava arrumando aqui o estúdio Ó, a janela do meu quarto também está fechada Olha isso, gente Caraca, tá chovendo bastante Olha ali embaixo como tá Ai, meu Deus do céu Gente, tomara que fique tudo bem com a gente Eu vou atualizando vocês por aqui Vou apagar todas as luzes E vou lá pra cima Porque eu não sei se eu me sinto mais segura lá aqui Galera, o problema é que aqui em casa dá pra ouvir muito barulho da chuva E eu fico um pouco agoniada, sabe? Um pouco de medo E foi uma chuva muito, muito aleatória Tanto que eu corri pra salvar os cachorros Foi a primeira coisa que eu pensei em fazer Galera, eu subi aqui pra ver como que tudo tava Meu Deus, vamos desligar isso aqui da tomada, né? E olha isso Gente, tá tendo vazamento Vários, na verdade Caraca, meu bem, tá molhando a máquina Será que tem problema? Pois é, tirando a tomada é melhor Acho que ela nem tá Ah, não, ela tá Caraca Aí, consegui acessar Meu Deus Gente, vocês tão conseguindo ver? Deixa eu ligar o flash Galera, olha isso Tá dando uma goteira aqui Ó, lá em cima dá pra vocês verem Caraca, o problema é que pintou, né, gente? Olha só como que tudo tá Meu Deus do céu Tomara que não estrague nada aqui Eu vou ter que tirar a airfryer Porque senão ela vai estragar Gente, eu tava com muito, muito medo De isso acontecer E acabou acontecendo, né? Ai, mas tá tudo bem Os cachorros também A gente também tá bem Eu vou atualizando vocês Tomara que só essa goteira Que, né, já estragou um pouco a casa Porque a gente pintou A gente não, né? O pessoal veio, pintou, arrumou E aqui fora, né? Como vocês veem Fica tudo ensopado de água Olha só Que aqui, ó Não é tampado Então, assim Tudo dos cachorros molhou Tudo aconteceu Os bonitos estão aqui destruindo a casa E, enfim Tá tudo bem Galera, agora a chuva Deu uma leve acalmada A gente ainda tá aqui dentro O Brenner tá preocupado Porque o teto ali Tem risco, né? De desabamento Porque é gesso Então a gente tem que reparar também Todos os tetos da casa Gente, juro Que preocupação Os cachorros estão aqui Também, né, filhos? Mas ali, ó Tá vendo? O teto tá ficando todo ensopado Vocês tão vendo esses pontos aqui, ó Tudo água, gente Tomara que essa chuva pare de vez mesmo Mas hoje tá tão calor Hoje fez tanto, tanto calor Que realmente eu não sei se essa chuva vai parar assim rápido Caraca, galera Juro Aqui tá chovendo Mas aqui dentro tá quente A gente tá com tudo fechado E eu tô um pouco desesperada Por quê? É perigoso pra gente Perigoso pras outras famílias Que passaram por tudo aquilo Que vocês já sabem, né? Que Minas Gerais Belo Horizonte Tava passando Então, assim, teve muito alagamento Teve muito desmoronamento Então, assim Eu tô muito preocupada, gente De verdade Gente, olha isso Caraca Galera, vocês acreditam que Começou a chover mais forte? Olha ali como os carros já estão Ó, eu vou tentar dar um zoom Olha isso aqui Tá vendo? Que tá enchendo de água ali embaixo Caraca Deu um raio Meu Deus Gente, tá muita, muita chuva Aqui voltou A chuva piorou Agora Caraca, amor Tá dando muito raio Meu Deus do céu Agora, a minha preocupação É com o negócio Que tá vazando aqui, entendeu? A gente até desligou as luzes Pra não acontecer Nenhum, sei lá Nenhum Pegar fogo Não sei, gente O que pode acontecer aqui Mas a gente desligou a luz Pra não acontecer nada De mais perigoso, né? Galera, é o seguinte Já estamos aqui No outro dia de manhã, gente Acordei um pouquinho mais cedo hoje Entendeu? Na verdade, eu tô acordando cedo Todos os dias Por conta da claridade lá de cima A gente sempre esquece De fechar as cortinas E aí, quando acorda Obviamente, o som Na nossa cara, né? Olha só, gente Parece que o tempo Tá bem mais de boa Tem umas nuvens Um pouco carregadas Tá vendo? Não sei Será que hoje chove de novo? Meu Deus do céu Agora atualizações Sobre lá em cima Eu vou falar um pouco mais baixo Porque o Brennan tá dormindo, tá? Quando eu subir Eu e minha mania De ligar as luzes Em momentos que não tem necessidade Olha só Como ficou aqui em cima Aqui, obviamente Não aconteceu nada Porque isso é próprio Pra molhar Gente, os cachorros Tão fácil de xixi aqui Eu falei com vocês Que não pode Não pode Xixi é lá fora Tem que lavar Aqui tá de boa Tá vendo? Parece que vai chover Mas, ó Ali deu um probleminha Vocês estão conseguindo ver? Que deu até uma marcação Aqui, ó Tá vendo? Eu tô com um pouco de medo Dessa parte Com mais chuvas, né? O que que pode acontecer Com mais chuvas? Aquela parte ali Simplesmente desmoronada A cortina soltou Ontem Isso aqui não foi tão de noite, não Tava ventando bastante Aqui venta bastante A cortina soltou E agora estamos com essas marcações Tá vendo? Tá até um pouco molhada Ali em cima Enfim Não sei o que que vai acontecer Aqui não, viu? Provavelmente a gente vai ter que Passar por uma obra Gente, obra é muito, muito chato Vou sair daqui Que eu vou lavar Tô na correria, né? Vou editar pra vocês Vou lavar aqui em cima Olha quem acordou Acordou sim Mas se ela tocou Só atende Eu vejo seu olho aberto Acorda, meu bem Já tá tarde? Tá cedo Tá tarde, amor Olha como tá claro o dia do sol Pois é, fecha as cortinas É folgado, né? Gente, tá vendo isso aqui? Eu coloquei pra segurar a cortina Eu comprei, né? Foi baratinho Aí eu tô... Eu comprei Quem comprou, meu bem? Você é mentiroso Quem comprou isso aqui? Eu, aí eu comprei Pra colocar nas cortinas Vai ser mente demais, gente Foi eu que comprei Ó, vou fechar aqui Ai, meu bem Que preguiça É muita cortina Ai, galera Agora eu faço só uma coisa Descer escada Cansa, viu? Ainda mais que meu joelho Tá machucado Por conta da mudança Carreguei tanto peso Que meu joelho direito Tá doendo muito, muito, muito O meu pulso também Tá doendo muito Mas enfim, né? Pelo menos eu consegui Carregar uns trem Falta ainda a cama Faltam algumas coisas ainda Pra carregar Mas eu já tô arrumando aqui, ó Olha só como tá ficando Aqui é a gaveta do estúdio, né? Que a gente guarda algumas coisas Eu vou comprar depois Uma divisória Pra pôr os cabos Bem certinhos Enfim Essa é a guarda-roupa Que já tá arrumado E aqui tá o meu terror Quantidade de roupa Ali é roupa suja Aqui é a roupa Que tem que guardar no estúdio Enfim Tudo no chão, gente Jogado Daí o guarda-roupa, ó Eu tô arrumando também Não acabei de arrumar Que é blusa Aqui tem umas blusas E vestido Isso aqui é tudo vestido Aqui é coisa jeans Eu nem desvirei E short E aqui é blusa De frio, né? Galera, mas basicamente O vídeo foi esse Eu espero que Não chova mais Porque eu tô com muito medo Daquilo ali desmoronar Entendeu? Mas deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não ficar por fora De nenhum vídeo É isso, gente Um beijo e tchau E aí E aí E aí E aí E aí